Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Mobile Mano, estamos aqui hoje para dar bala, tá da hora, tá rolando, é a minha última noite aqui nos Estados Unidos Então chegando no Brasil não vou mais conseguir jogar, e mano, tá rolando um evento de comunidade e tal Para a galera jogar, para estimular a galera a jogar, os devem estar jogando, mano, tá iradíssimo Um baita evento legal, e pô, estou aqui me divertindo horrores, estou jogando várias partidas seguidas Só contra player, pouquíssimo bot, então está sendo muito legal, mano E eu vou ficar com muita saudade desse jogo quando eu voltar para o Brasil, mano Sabe uma coisa também que eu vou ficar com saudade? O meu Asus ROG Phone 5S Que o pessoal da Asus me emprestou, mas aqui é uma máquina de jogar, tá Eu estou muito feliz, pessoal, de novo agradecer ao pessoal da Asus aí, todo vídeo eu estou dando um salve para eles E mano, sério, isso aqui é vida, vocês não estão ligados Bom demais, bom demais Enfim, mano, vamos que vamos Jogatilinha nervosa agora, mais um mapa Deixa eu ver aqui como é que está o time, é isso? Parece que, mano, parece que é player Não, acho que são todos players, hein, mano Eu acho que é todo mundo player Vamos partidão Opa Fronteirinha Fronteira não, como é que é o nome? Não é consulado, como é que é? Não é fronteira? É fronteira? Não é tão estranho, fronteira? Não parece que é fronteira, mas acho que é fronteira É fronteira, gente, esqueci o nome desse nome Esqueci, velho É consulado mesmo, não, não é consulado, tá doido, Patife? Consulado é outro, nada a ver Acho que é fronteira Acho que é fronteira Sei lá Esqueci, mano, nome do mapa, deu branco Tô doidão, mané, tô doidão Vamos que vamos Não importa até mesmo Proteja um container biológico E não esqueça de se inscrever Eu não consigo lembrar e não consigo tranquilizar também Mas vamos embora Eu vou abrir E você não pode acompanhar você Sem tentar Sem, cara, ó Falei pra vocês, ó Sempre tem Mano, sempre tem É inacreditável Ó, amigão tinha que ir Estamos no cover, hein? Levantando do cover Caramba, a gente tá compartilhando o container lá, velho Os caras tão loucos Tá em disputa, beleza? Então eu vou passar a equipe de fora, ó Vou pegar minha marreta Vamos lá É isso, velho Caraca, joguei o fino, hein? Teve até maidzinha na porta, filho Mano, sempre tem É incrível nesse mapa Como sempre tem alguém na porta do servidor Quando os caras tão no andar de baixo Varou ali, filho Dica do patifão Vai rolar isso quando a alfa chegar no Brasil Os caras ficam sempre na porta do servidor Cravado, mano Pode chegar varando ali Que você vai levar E agora a gente vai defender Inclusive a gente vai defender Primeiro andar Um dos lugares que eu mais gosto de defender Não, mas tudo bem Eu sou a terceira A terceira Hum Quem tem biriba, mano? Eu não lembro quem tem biriba Que merda, né? Queria ir de biriba, velho Eu posso ir de doze, né, mano? Vou de smoke, velho Vou de smoke Eu vou de smoke Eu não sei se Bom, o smoke Ele vai ter a bombinha de gás dele Eu não sei qual que é o gadget dele Eu acho que é arame Eu queria biriba Como eu não tenho certeza Quem que tem biriba Eu acho que a caveira tem biriba Mas eu não quero fazer roaming Então não faz sentido aí de caveira Ele tá de escudo Não, escudo é bom Escudo é bom Escudo é bom Mas eu vou ser que eu vou Ai, é doze, né, mano? Vamos pensar Vamos pensar Eu tenho certeza que eu vou abrir ali A parede do banheiro Que é essa aqui Repórter os carregadores Eu acho que eu vou abrir ali Tá Tá Restam dez segundos o jemer iniciado é o inimigo que é o nosso contêiner biológico não deixem eles pegarem ninguém pode o foco em mano vamos testar a incrível mecânica modo foco o Só tem erro, viu? E é muito ruim esse bagulho, minha nossa senhora. Ah, não deu, mano. Nossa, 12 muito fraca, velho. Pô, pior que eu fiz a play direitinho, hein, mano. Falar pra vocês que fiz uma play direitinho ali, mas não consegui machucar esse cara, velho. Talvez eu deves ter puxado essa SMGzinha ali, né? Smocado na porta, dado uma SMGzinha. Os dois estavam, tipo, em linha, tá ligado? Mas é que esse SMG é muito ruim, mano. O modo foco é muito ruim, mano. Que bagulho... Que mecânica bosta. Eu vou colocar no meu feedbackzinho que esse bagulho precisa sair, mano. Não tenho dificuldade nenhuma esse bagulho. É muito ruim. Pô, ali eu me lasquei por causa da arma, mano. Eu tô com um pouco de medo do segundo andar, mas eu vou tentar fazer um bagulho meio louco. O cara tá indo de recruta, sério, irmão. Nossa, como eu quero TK, velho, pra recriar a regra do recruta nesse bagulho. Vem a nossa. Tá, mano. Eu vou mandar uma Ibaninha. Ou uma ING. Mano, eu vou mandar uma ING, velho. Independência do bombe. Se eu jogar Azistun e Ruchá, filho, rasgo os caras. Tausands. Azazel. Que é só os nomes. Suem, pessoal. É o Silo. Aí chega no Brasil, é o Zezel. Seu Zeca Pau Gordinho. Meu piru no teu popô. É só os nickzinhos assim, no Brasil. Localizem e marquem o container biológico. Engraçado, né? Esse jogo aqui eu tô curtindo mais jogar ele três dedos do que quatro. O meu indicador direito não... Não tá encaixando muito bem no... Na descidinha da mira lá. Tá, aqui é o container que a gente tem que defender. E aqui, ó, mais ou menos o lugar que eu queria chegar chegando. Chego chegando. Não adianta não. Tenho carga. Eu tenho carga? Hum, não consigo abrir, mano. Bacana, hein. Quer ver? Quer ver a varadinha do centro ali, ó? Confia, hein? Confia. Confia nesse spot aqui, ó. Ó, ó, ó. O que eu falei? O que eu falei, mano? Ai, eu tenho carga sim, mano. Da hora. Fizinha broken. Aqui, ó. Pronta pra explodir. Atenção. A equipe inimiga só tem mais um agente. A equipe inimiga foi pro saco. Vou esfregolar a cora do... Mano, na moral. Na moral, velho. Olha a limpa que eu fiz, mano. Minha nossa. Preciso pegar melhor essa mira aqui porque eu errei muito tiro, velho. Oh, e o single headshot, hein? Se fosse, eu tinha levado geral. Mas enfim, mano. Mandamos bem demais. Vitória é difícil, mas não foi tão difícil assim. Porque, mano, brilhamos. Gostei muito do gameplay. Ing muito forte, hein? Muita munição na arma, mas pouco dano, né, velho? Nossa, mano. Mas deu certo. Matamos. Eu acho que o Sledge ainda tá... Hã? Ih, tu fez uma balada aí? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. 7 kill. Chama da MV pesada, filho. É nóis. Até a próxima. Um beijo e tchau.